Seguinte, rapaziada, tamo hoje aqui no King com o SasaLG, fala aí, SasaLG, tranquilo? E bom, hoje, mano, hoje o vídeo foi muito do nada, cara, eu vou falar a True mesmo, tava aqui gravando com o Sasa, pode falar, Sasa? Acho que pode, não pode? Não, já falei, a gente tava gravando o vídeo aqui, ó, gravando o vídeo aqui, ó, matando matando-se a bicha com... Legal, 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 mano, enfim, a gente teve que matar o boss ali, dropou uma orb e eu falei assim, ah, cara, vamos gravar isso daqui, bom, o vídeo basicamente é esse, é bem improvisadozão, então já vai deixando o like aí, inscrição e não esperem sanidade mental aqui nesse vídeo aqui, porque, cara, vai ser pura lucragem isso daqui, bora logo, você já tá preparado? Já tá preparado? Então, pega a toalha leopardo lá que saiu aí há pouco tempo, velho, do jogo aí, com atualização, tu não tá com ela, não? Mano, calma aí, o Kaido começou assim, ai, velho, que isso? Mano, o Kaido, o Kaido, o Kaido. Que que é isso aí, Kaido? Mano, ah, e galera, eu vou só usar o estilo de luta, esqueci de falar isso aqui que é muito importante, né, tipo, nossa, eu botar o título disso aí, e é, o Sasa, ele pode usar qualquer coisa ali que ele quiser, e eu vou ficar só no estilo de luta aqui mesmo, que vai ser o estilo de luta aqui do Sandro. Cara, tu conhece o Sandro, Sasa? Sandro é brabo, mano, ó, Sandrinha, Sandrinho perna quente. Moleque, cê tá de bombe, caralho, cê tá trolando, né, cê tá trolando, velho. Caralho, cê tá trolando, mano, cê tá trolando, cê tá trolando, não é possível, não é possível. Cara, desde o meu último vídeo, mano, o que é isso, cara? Cara, teu último vídeo não foi enfrentando 800 cia? Ainda não? Eu enfrentei 750. Ah, tá, é, não, é porque isso aí tu não postou ainda, tu vai postar. Ih, dei spoiler, rapaziada, foi mal. 750 cia aí. O melhor que vai que é, tá? Como é que eu tô voltando aí? Bora, cara, bate nisso daí, velho. E eu, e tá dormindo? Bora, bora, bate nisso daí, cara. Vai, vai, tá dando, tá fazendo teu melhor, pô, esse daí, tá pior do que eu, então tô melhor, hein, cara, caraca, caraca, cara, tu não me mandou ali, cara, eu tô te dando. Ah, mano, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, tu tá trolando, tu tá trolando, tu tá trolando, não tem como jogar com ele não, rapaziada. Olha esse moleque, cara, olha isso daí, ai, 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 não bate eu não, eu sou youtuber, eu tô gravando, caraca, mano, eu sou... Aí, ó, aí, ó, cara, tu já morreu, velho, não dá não, não, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, cara, tu já morreu, mano, que isso, pô, rapaziada, isso porque eu só posso usar estilo de luta, hein, ele pode usar tudo que ele quiser aí, caraca, não dá não, sassá, pô, é melhor, vou te criticar, vou, vou criticar, bugou, sempre buga, bugou, bugou, bugou o raciocínio, né, só se for... deu um lag na hora, cara, lag mental, eu tô ligado, que lag aí, ah, mano, eu morri, cara, tô aqui, eu trouxe ele aqui por quê? Ei, 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 eu o que que tu tá fazendo, cara, é assim, mano, eu não confio em tu não, cara, não confio não, velho, que isso, e rapaziada, pra vocês terem uma ideia, tá, eu resetei os status pra fazer esse videozinho aqui, eu tô com o máximo, máximo em estilo de luta, cara, o máximo, esse daqui é o Gode 1, mano, é, ô sassá? Saiu agora, nessa atualização? Ah, para de morrer aí, velho. Não dá não, cara. Não dá não, não dá não. Guardi um no estilo do sangue. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, fica a menor. Ah, tu... Segurou? Segurou? Mano, mano, que que é isso, velho? Vem logo, César. Vem, 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 mano. Aí, ó, tu vai ter que virar... Vai ter que virar para a tua aí, ó. Aí, que bom, que bom, que bom. Vou recuperar um pouquinho de vida aqui. Moleque, eu estou... Moleque, eu estou dando muito dano. Ah, perdi a sessão de combo, velho. Que isso, cara? Que isso? Bate no cara, bate no cara. Ih, morri. Bora, bora, bora. Ah, não é possível, cara. Não, 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 não. Não dá não, não dá não, não dá não, cara. Cara, tu já morreu, velho. Não, não, vou ter que arrumar outra pessoa. Ah, eu vou ter que arrumar outra pessoa aí. Quem quiser aí, ó, rapaziada. Tem que arrumar outra pessoa para gravar comigo. Não dá não, velho. Qual é, César? Pode falar um bagulho. Não vai ficar mal não, menor. Não, não fala não. Não, vou falar, mano. Qual é a cara? Muito incompetente, mas... Ai, meu coração. Eu vou... Eu vou... Que isso, cara? Eu vou... Bora, 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 bora. Ó, cientei ele aqui. Tá de life full dessa vez, né, cara? Tem que tá. Aê, pô. Aê, cara. Que isso, mano. Aí, é isso. Pô, dá pra dar... Caraca, cara, dá pra dar 15 jump com o bagulho no full, cara. Sabia disso? Caraca. Ah, eu sei que tu não sabia. Tu nunca sabe de nada. Aí, ó. É que não faz o que... Ah, mano. Caraca, cara. Esse dragão. Olha esse dragão, menor. Vem cá, que eu vou te bater. Eita. Toma. Segurou. Segura. Tá tudo bem aí, cara? Aí, aí, aí. Isso aí, isso aí. Fica bem aí, mano. Fica bem aí que tu tá tancando aí. Relaxa, 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 velho. Relaxa. Vou nada, vai nada. Botei aqui o haki aqui, cara. Segura, ó. Tomou esse aqui. Como aí, cara? Mano, os... Cara, de vez em quando meus comandos bugam, velho. Vai pra trás. Nunca entendi isso. Comigo também acontece. É, é a atualização nova que saiu dele, né? É de tanto ter essas frutas novas aí. Leopardo... O God... Essas frutas novas tão acabando com o King Nod. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Só pra respirar um pouco, rapaziada. Calma, relaxa. Ai, mano, na moral. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Namorou. Boa. Falei pra ele não. Eu bati aí, cara. Cara, cara. Eu bati, eu tô dando mais dano que tu, cara. Olha lá. Olha lá. Eu falei, ele dei 10 danos, filho. Calma, vai cá, filho. Toma, segura. Ainda tô aqui na batalha aqui contra o cara. Cadê tu? Ah, não dá. Aí, aí. Morri, morri. Não dá não, maninha. Não dá, não dá. Mano, agora ele morre. Agora, agora ele morre. E, galera, é o seguinte. O canal do Sassá não vai tá na descrição, porque ele tem mais inscrito do que eu, mais viu do que eu. Então, eu não vou botar na descrição, não. Quem quiser, aí, pesquisa aí, Sassá RJ. Entendeu? E é isso, cara. É, aí. Ah, eu falo mesmo. Não vai ficar, não. Sabe o que? Moleque, 18k. É 18k? Sei lá, também. Vou. Ó, vai morrer. Morreu. Aí. Caí, mano. É isso. Pô, nem pra me dropar a nova fruta aí da game, cara. Tu pegou não? Pegou não, né? Não, peguei não, cara. Ah, cara. Pelo menos é o meu... É o híbrido. Não, é... É a forma híbrida aí da... Não, mano. Não, não. Tá safe, tá safe. Pelo menos eu tô com o meu God 1 aqui no 600 mais 3. Relaxa, relaxa, relaxa. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, fui. Até a próxima. E falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.